Eita, o que é errado o negócio que eu vi? Já, já caíram os caras aqui, do céu mano, se vier planando é tio Blau, agora o bizarro tá baludaço, pode vir, opa Eita, oi Eita, oi Apoio um Ó, tomando banho ali de sol Toma um banho de lua Eu acho excesso aqui, ó, galera Tipo, aqui, ó Eu tô puxando aqui, ó E a arma fica na frente, velho Não é estranhaça isso aqui, velho Já tem uma função aqui no jogo Que é não sei o que Só que ela não melhora tanto assim, tá ligado? Não sei o que, primeira pessoa Até parei mais um pouquinho de mudar pra FP Eu fico com conta disso O que é isso, mano Você quebrou a minha vida? Oxi Zerou a minha vida Tá pra outro lado Tá pra outro lado Receba, papai Receba, papai Tá bizarrão, pô Tá maluco Caraca, tem muito cara aqui, mano Muito, muito cara, velho Tchau, tchau, tchau O que é isso? É o bizarro É o bizarro O paraíso mais lagado do Brasil Nossa, ainda bem que eu levei, mano Para o Tardipolete 1, segue minha seta Que era Vral, filho O que é isso? 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 Ai, caralho Não vi esse maluco aqui, velho Não vi esse maluco aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara de MG3 aqui na frente Apelão Acho que ele é um péssimo lugar Para pegar informação É um bagulho difícil de subir Ai, caralho Meu Deus Você aprende Essa aqui Aqui Que levou Olha Olha, parceiro Esse daí foi me rushar de dinho No funk Hoje Ainda bem que eu olho o mapa De vez em quando, velho Eu ia tomar era no carro Desse maluco aqui E era ele mesmo Que tava de MG3, ó Se o cara ficar distraído Ele não olhar pro mapa É F, mano 100% Porra, o bug tá pronto Pro carro, velho Partiu pernada Ficar bem atento nas laterais Pra não ter nenhum dino safado também Pesareira Tá invisível, né? Tá invisível Tem mais oito aí na partida Mais oitinho na frente Formação por exemplo O lado bom é que parece que ninguém tem informação minha ainda O cara aqui na frente Esse cara aqui da frente acho que ele caiu, hein? Tá bem no carro Tchau 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 A C fechou para os caras, legal Eu nunca espero que a C feche para mim mesmo, então estou acostumado A C feche para a C feche para a C feche para a C feche 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 A C feche